Fala galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, essa aqui é uma central do Honda City com C de casa, City Personal Aqui é uma Icon Atom, tá? É uma central full touch com tela de 9 polegadas, ela é diferente da Icon X-Droid A X-Droid também tem a tela de 9 polegadas, porém ela tem um conjunto de botões aqui do lado e o leitor de DVD em cima Aqui ela não tem os botões, ela é uma moldura Black Piano, deixa eu ver se eu acender a luz melhor aí pra vocês Só pra vocês terem ideia de como é que fica aí, tá? Ela é totalmente em Black Piano e não tem leitor de DVD, tá? Então você vai reproduzir seus arquivos de vídeo através de pendrive Ou coloca o pendrive no USB original ou no porta-luva, você vai reproduzir ele normalmente, tá? Aqui é uma Icon Atom Octa-Core Intel com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Lembrando que tem a opção com 32GB de memória interna e entrada pra cartão 4G, tá? A gente normalmente indica 4G pra quem trabalha com carro, pra transporte, Uber, enfim Porque você pagar um pacote de internet só pra ter no carro, eu particularmente acho besteira É melhor você incrementar a internet do seu celular e trabalha com ela que você vai poder utilizar Se você não usa muito, se for usar só pra usar o Waze, essas coisas, ela te atende muito bem e você economiza A central possui rádio AM FM, Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Se quiser baixar a agenda do seu telefone pra central, você consegue Se quiser reproduzir arquivos de áudio que você tenha na memória do celular ou aplicativos de áudio Deezer, Spotify, você também consegue utilizar via Bluetooth normalmente, tá? Lembrando que aqui você também tem a opção de baixar o aplicativo direto na central e utilizar direto na tela, tá? O Waze já vem instalado na central, essa central ela já tem o GPS offline, que tá aqui ó, o iGo Ele é um GPS que não precisa de internet pra tá utilizando Porém, se você tiver conectado na internet, ele além de te dar opções de rota, desvio de congestionamento, essas coisas Ele também vai fazer atualização online dos mapas, tá ok? Aqui na tela principal a gente ainda tem, vou voltar aqui Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo num pendrive, você vai reproduzir normalmente Lembrando que o USB original continua funcionando E você passa a ter mais um adicional dentro do porta-luvas, tá ok? Aqui nós temos o cardápio de webs Tá? Então aqui são alguns aplicativos que já vem instalado na central Aí você pergunta, Alberto, essa central faz espelhamento? Faz, tá? Ela faz espelhamento tanto de central Android quanto de iPhone Porém, você tem sempre que observar o seguinte O Android, ela espelha normalmente e tem alguns celulares Motorola, Asus, que não fazem espelhamento Eles são bloqueados de fábrica, tá ok? E o iOS, ela espelha normal Porém, de vez em quando a Apple lança a atualização do iOS Ela para de espelhar em alguns casos Aí você tem que aguardar uma nova atualização da Apple Para ele voltar a espelhar Aí você fala, pô, Alberto, mas eu não vou poder usar espelhamento Galera, espelhamento hoje, nessa central Android, ele é obsoleto Porque se usava muito espelhamento Quando você tinha a central Windows Que você não tinha o Waze, não tinha o Google Maps Nada na tela da central Hoje você tem tudo na tela Então, ó, Google Maps já tá aqui O Waze já está aqui YouTube tá aqui Então você acaba não utilizando o espelhamento Você vai utilizar o aplicativo direto na tela da central Vai ancorar o sinal de internet do celular E vai utilizar direto na tela Então o espelhamento meio que acaba perdendo a função dele Tá ok? Mas tem o espelhamento também Fora isso, tem Google Maps, Netflix, Play Store Google Chrome pra navegar na internet Canal de pesquisas do Google Facebook Você consegue baixar o assistente Google Que é aquele que você fala, ok Google Ele vai automaticamente Funcionar normalmente na central Tá ok? Aze, YouTube, Spotify Esses aplicativos já vêm na central Então a primeira coisa que você faz quando você compra a central É configurar a sua Play Store Entra aqui na Play Store E configura ela, tá? Configurou a Play Store Colocou lá seu Gmail e senha Você vai atualizar os aplicativos já existentes na central Lembrando É importante que você faça atualização Pelo menos A cada 10 dias Pra que seus aplicativos funcionem perfeitamente Tá ok? E depois você pode baixar o aplicativo que você quiser Direto na tela da central Tá? Sem nenhuma dificuldade Beleza galera? Aqui a TV é uma TV Full HD Tá? Melhor TV do mercado hoje A Icon e S300+, elas tem as melhores TVs Que são Full HD A gente pega a S200+, Cronos Essas outras marcas A TV é... É uma TV digital normal Então ela não tem a resolução de uma Full HD Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco O nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser ligar direto na loja 011-3858-9598 Se quiser vir a loja Rua Zanzibar, número 88 Na Casa Verde Tá? Aqui mantém câmera de ré original funcionando Engatei, ela entra a câmera de ré Desengatei, ela vai entrar a câmera frontal Vai permanecer por 15 segundos Aliás, de 10 a 12 segundos E depois ela volta pra última função que você tava utilizando Beleza? Isso tudo já vem incluso no kit A TV Full HD, a câmera frontal Já tá tudo incluso Beleza? Se quiser comprar pelo site Ou direto em nossa loja As condições são as mesmas Até 12 vezes sem juros Ou à vista com desconto Se vier na loja pessoalmente A instalação é gratuita Se comprar pelo site O frete é grátis Beleza, galera? Então tá aí, ó Honda City Personal Temos ela disponível Pronta entrega Devemos ter umas 30 unidades em estoque Tá bom? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Valeu Obrigado Obrigado Obrigado